Olá, o Minuto AGU está no ar com os principais destaques da Advocacia-Geral da União. A AGU garantiu, na Justiça, a manutenção de três multas devidas pela Petrobras, que somam R$ 900 milhões. As punições foram aplicadas pelo Ibama por causa do maior derramamento de petróleo ocorrido no país, em julho do ano 2000, quando 4 milhões de litros de petróleo vazaram da refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná. O acidente causou a destruição da vegetação e da fauna aquática, além da poluição do rio Iguaçu. E a AGU assegurou a liberação de R$ 120 milhões do acordo feito com as mineradoras Samarco, Vale e BHP, envolvidas no desastre de Mariana. Agora, o recurso poderá ser utilizado pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo no combate à pandemia do novo coronavírus. Isso porque ficou demonstrado que o dano ambiental e socioambiental decorrente do acidente comprometeu a estrutura dos estados em relação ao potencial de resposta do sistema de saúde. E a atuação da AGU assegurou a manutenção de norma da Anvisa, que autoriza as farmácias a realizarem testes rápidos para a detecção do vírus da Covid-19. A Justiça Federal aceitou os argumentos da AGU e negou o pedido de um cidadão para a suspensão dos testes. O Minuto AGU fica por aqui. Para mais informações, acompanhe o nosso site e as nossas redes sociais. A Justiça Federal aceitou o nosso site e as nossas redes sociais.